Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para trazer para vocês uma grande novidade que estaremos divulgando aqui, realizando algumas lives voltadas para você que está se preparando e está inscrito no Enem 2020. Estaremos realizando lives voltadas por área, serão feitas por área. Vamos iniciar com linguagens, teremos matemática, humanas e ciência da natureza. Se você quiser participar, será muito bem-vindo e o melhor de tudo, você não vai pagar nada por isso, tá bom? Vamos contar com professores e professoras, especialistas, mestres e que conhecem, né? Que tem muitas dicas para estarem passando para vocês. Então, se atentem para o cronograma que nós vamos estar disponibilizando aqui, os convites das nossas lives e vocês serão muito bem-vindos e bem-vindas para estarem interagindo, tirando as dúvidas de vocês, conhecendo outras pessoas também, porque nós estamos divulgando através dos nossos canais, dos nossos alunos, professores de várias regiões aqui, da nossa região, estarão interagindo também. Então, você é o nosso convidado e a nossa convidada para se fazer presente nas nossas lives e mesmo se você não puder participar durante, você poderá depois conferir as sugestões e as dicas que são muito preciosas. Então, você que vai fazer o Enem, não perca e você está super convidado e convidada para comparecer e prestigiar esse momento tão importante aí de aquisição de aprendizagem e quem sabe você consegue realizar o seu tão almejado sonho que é o ingresso na sua faculdade do seu sonho. Então, vamos dar super dicas de linguagens, de redação humanas, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas, como eu já falei. Então, repetindo, contamos com vocês e se atentem para as datas que estarão sendo divulgadas aqui das nossas próximas lives. Você é o nosso convidado e a nossa convidada toda especial. Um abraço, se você gostou, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento e possam adquirir essa aprendizagem. Se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço, fiquem com Deus e se cuidem.